O canal do Número Recano É o que? Coiando, hein? Ai, o Número está entrando coiando Daqui é qualquer ministro na rádio, hein? Ah, ele está até fazendo preciera, hein? Hein? É devagar, Taison É devagar Não é contra Isso não é jeito, não é contra É jeito, Taison Tu vai jogar minhas contra? É possível É possível, hein? Acabou bem, Taison É, o Número está querendo Não estava entrando falando não, estava ganhando aquela partida? Caramba Caramba Que bola bem matada Bem jogada Não morreu pelo que isso É, o Número está É outro da frigideira É o canal Tínico de Recano Quieta, Goiano Você vai ganhar o look e ganhar todos, né? Não pode não Senão você perde os freguês Senão você perde os freguês, moi É, tá, você tremeu, é que foi que aconteceu contigo, moço, hein? Pô, você tava tão forte que aconteceu, tremeu? Olha ele, a gente deu outra bola, a gente deu um capote, ganhando que a gente deu um capote, tá? Não, 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 não. É o canal que eu fiz o milho da Penta ao Viva, fiz o bar do pé de manga, no meu homem Casabusto. Talisson, Goiânia, Goiânia e Talisson. É, Talisson, não tá muito, tu acerta na bola, não. Se aquieta, pensa. Tá bom, que o Goiânia tá errando aí, olha, olha. Olha, matou, só tem uma bola pro Goiânia? Aí fica fácil desse jeito, oi, 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 oi Vinícius, olha o jogo pra tu ver o que tu vai fazer na próxima, porque tu tá vendo, né? Goiânia tá perigoso, ele vai perder pra ninguém, não. É, matou duas, matou duas ou não perdeu o jogo? Não perdeu o jogo, não perdeu o jogo, não perdeu o jogo. Tá perdiu, tá perdiu, tá perdiu, tá perdiu. Agora é quem? Nossa, eu tô gostando.